Início do século 20 Na floresta amazônica, em meio a um rio desconhecido O ex-presidente americano, Theodore Roosevelt Quase sem forças, disse ao então coronel Cândido Rondon Não se pode deter esta expedição Partam vocês e me deixem aqui Conhece essa história? Vem comigo Theodore Roosevelt, o vigésimo sexto presidente dos Estados Unidos Não tendo conseguido se reeleger O que mais desejava era esquecer da política Em 1913, iniciou viagem pela América do Sul Para realizar conferências Quando recebeu convite de Lauro Miller Ministro de Relações Exteriores do Brasil Para participar de uma expedição na floresta amazônica O plano original de Roosevelt Era fazer um tour de caça e coleta Desempares da fauna amazônica Para o acervo do Museu Americano de História Natural Para guiá-lo, o ministro convidou o então coronel Cândido Rondon Que por mais de duas décadas Instalava linhas telegráficas pelo noroeste do Brasil Rondon disse estar pronto para a missão Acreditando não ser uma simples viagem Mas uma expedição com objetivos científicos também úteis ao Brasil Das alternativas propostas Roosevelt escolheu a que mais desafios e imprevistos oferecia A expedição científica Roosevelt Rondon Para explorar e cartografar o Rio da Dúvida Atravessando uma região da Amazônia Onde nenhum homem branco havia estado Naquela altura, o ex-presidente não imaginava O imenso desafio que teria à frente Roosevelt iniciou a jornada pelo rio Paraguai Até a foz do rio Apa, na fronteira Brasil-Paraguai O encontro Roosevelt-Rondon Se deu em 11 de dezembro de 1913 No tombadilho do navio paraguaio Requielmi De lá, seguiram para Cáceres e Porto Tapirapuã O último ponto atingível por via fluvial De onde continuaram por 664 quilômetros Através de chapadas e florestas de Mato Grosso Até alcançarem a estação telegráfica José Bonifácio Em 25 de fevereiro de 1914 Puderam enfim ver a nascente do Rio da Dúvida Cujo nome refletia a incerteza de seu curso Rondon havia descoberto sua nascente E desejava mapeá-lo Em 27 de fevereiro, iniciaram a descida do rio Roosevelt tinha a seu lado o filho Carrick e George Cherry Naturalista da expedição Rondon contava com o tenente Lira O médico José Antônio Cajazeira E 16 dos mais experientes camaradas Como Rondon chamava seus auxiliares Antes de completar 20 quilômetros A expedição entrou na terra dos Nambiquara Navaete Onde anos antes Rondon escapara da morte Por sorte, a flecha lançada Ficou presa em seus cintos de cartuchos Na ocasião, ao invés de contra-atacar Rondon seguiu sua política de não-agressão Com o lema Morrer, se preciso for Matar nunca Foi isto que permitiu que a expedição Prosseguisse sem incidentes O rio ia serpenteando em todas as direções Dentro da selva Suas águas escuras Escondiam troncos submersos Que ameaçavam virar as canoas Que flutuavam a poucos centímetros Acima da superfície da água Ruídos ameaçadores Denunciavam séries de corredeiras e cachoeiras De até 10 metros de altura Experiente, Rondon decidiu contorná-las Cortando o caminho pela floresta A varação das canoas Além de demorada Era física e mentalmente desgastante Implicando consumo de tempo E de alimentos escassos Por vezes, cargas e canoas se perdiam Demandando a construção de novas Mas as perigosas corredeiras e cachoeiras Apenas começavam Forçando-os a avançar mais lentamente Do que pretendiam Em 15 de março de 1914 Com o rio mais calmo O trabalho de mapeamento de seu curso Foi reiniciado Rondon desejava que a expedição fosse útil As pessoas que viessem depois Sua insistência em mapear detalhadamente O rio desconhecido Aumentava a tensão de alguns expedicionários Poucos quilômetros adiante As águas começaram a correr impetuosas Mas corredeiras se aproximavam Rondon queria contorná-las Mas Kermit, na canoa-piloto Ordenou aos barqueiros remarem em frente A canoa, com carga e alimentos Para dez dias afundou E um dos remadores nunca foi encontrado Os dias passavam Com o rio cheio e o lamacento Não conseguiam pescar E a caça rareava Pois os animais se embrenhavam na mata Rondon saiu à procura de caça E de castanhas do Pará Mas o que ouviu Foram ganhidos de dor de seu cão Que corria atingido por duas flechas E perseguido pelos índios As flechas eram de um povo desconhecido À espreita, próximo do acampamento Rondon entendeu aquilo como aviso de perigo E respondeu pacificamente com presentes O incidente preocupou Roosevelt Que pediu a Rondon Adotar outro método mais rápido De efetuar o seu trabalho Reduzindo detalhes Não se conformava em ver a vida de seu filho Ameaçada a cada momento na canoa-piloto Para Rondon Não se tratava de detalhes Pois sem o mapeamento A expedição seria inteiramente inútil No entanto Concordou em apressar os trabalhos Reduzindo ao mínimo o tempo da expedição Continuando o rio abaixo Além de cachoeiras Encontraram mais um tributário Assinalando o rio da dúvida Como o coletor principal De uma bacia hidrográfica Correndo diretamente para o rio Madeira Como Rondon acreditava Ao afluente recém encontrado Rondon batizou de Kermit E comunicou que dor avante O rio da dúvida se chamaria Rio Roosevelt Após um mês de navegação Haviam consumido mais da metade dos víveres E avançado só 160 quilômetros Uma prova das dificuldades Criadas pelas cachoeiras e corredeiras Em um lajedo Encontraram gravuras rupespres As primeiras até então Vistas por Rondon no Mato Grosso A descoberta atestava a presença De antigas ocupações humanas Naquela região A certa altura o rio entrou Por um desfiladeiro A paisagem era magnífica Embaixo entre as serras O rio que descobriam com tantos sacrifícios Aparentava ser um insignificante ribeirão As corredeiras e cachoeiras Se sucediam Um acidente com duas canoas Encalhadas entre pedras Exigiu o esforço de todos Inclusive de Roosevelt Que escorregou e cortou a perna A ferida infeccionou Seu estado de saúde Piorou bastante Agravado pela febre palustre Ele delirava E ninguém acreditava Que iria sobreviver Foi ali que disse a Rondon Partam vocês E me deixem aqui Rondon retrucou A expedição não pode continuar sem você É impossível Pois ela se chama Roosevelt Rondon Logo improvisaram a cobertura na canoa E assim Roosevelt prosseguiu Pelos dias seguintes As corredeiras não findavam E eles só deslizavam em águas calmas Por poucos quilômetros Dia após dia Repetiam os mesmos trabalhos Para baldear canoas e cargas Por terra Até abaixo das corredeiras Três companheiros haviam morrido Um afogado O outro assassinado E o assassino ficado na floresta Enfim Em 15 de abril Após mais de um mês e meio Descendo o rio Avistaram na margem Um marco de madeira Com as iniciais JA Pouco depois Vira uma casa coberta de palha E logo um posto avançado de seringueiros Gritos de alegria e exaltação Ali entenderam ter ficado para trás A porção desconhecida do rio Para a frente Não seriam mais os pioneiros exploradores Seguir caminhos conhecidos É mais fácil Em 26 de abril de 1914 Após remar em 679 quilômetros Chegaram a confluência do rio Roosevelt Com o rio Aripuanã Há 59 dias Haviam deixado a ponte da linha telegráfica Com uma flotilha de sete canoas Sucando as águas de um rio misterioso Cortando uma região desconhecida Quase todos estavam doentes E esgotados Pelo excessivo esforço Na travessia do sertão E do rio agora chamado Rio Roosevelt Mas para Rondon Não havia nos camaradas Nenhum sinal de abatimento moral E nem de desânimo Para enfrentarem novos obstáculos Estavam orgulhosos pelo êxito obtido A expedição seguiu até o rio Madeira E de lá Manaus e Belém Para as despedidas Roosevelt Concretizou seu sonho E deixou seu nome gravado No mapa do Brasil E suas lembranças No livro Nas selvas do Brasil Em 7 de maio Retornou a Nova York Após quase cinco meses Havia perdido 23 quilos na Amazônia E nunca recuperou Seu vigor anterior Faleceu em 6 de janeiro de 1919 Em Nova York Cinco anos após a expedição Por sua vez Rondon voltou à floresta Para concluir o mapeamento Do recém-denominado Rio Roosevelt E continuar a implantar A rede telegráfica Prosseguindo com o seu trabalho De proteção e pacificação Dos povos indígenas Dirigiu o serviço de proteção Aos índios Criado em 1910 Presidindo por 18 anos O Conselho Nacional De proteção ao índio Órgão regulador Criado em 1939 Foi um dos defensores Da criação do Parque Indígena Do Xingu O marechal Rondon Faleceu no Rio de Janeiro Em 19 de janeiro de 1958 Aos 92 anos Ao final dessa surpreendente jornada Meu muito obrigada Por sua companhia